Não há nada melhor do que acompanhar uma boa história através da magia da telona. O Cine Montanhês é um projeto de cinema itinerante, realizado em diferentes locais públicos e de fácil acesso. No Jardim Rio Negro, um fenômeno inesperado do vento quase adiou o espetáculo, mas com cautela e profissionalismo para colocar tudo em ordem, o público não precisou ir para casa. A gente trabalha com o evento há 15 anos, está acostumado com essas situações, e tivemos cautela, paciência, não adianta, contra a vontade da natureza não há o que se fazer. Mas deu tudo certo, o tempo virou, a Chubu foi embora e o pessoal está aqui comparecendo em massa. Apesar desse momento de tensão, a gente tem certeza que vai ser uma distribuição muito boa hoje. Crianças e adultos tiveram a oportunidade de conhecer a obra Mussum, o Filmes, que conta a trajetória do humorista Antônio Carlos, um dos integrantes do grupo Trapalhões. O longa foi vencedor de melhor filme no Festival de Gramado em 2023. A sessão também teve pipoca, refrigerante e algodão doce gratuitos. Ninguém pode roubar os seus sonhos. Então é só isso, é só falar o final da palavra com isso. Exato. O que tem graça é isso, seu Chico? Com você falando, tem. Cacias! A gente tem o Cineclube Andradas há quase dois anos. O Cineclube é um projeto social que acontece ali em cima da Papelândia, na sede da Igreja Presbiteriana, onde a gente passa filmes para toda a população assistir. E costuma trabalhar também filmes temáticos, direitos humanos, não só a população, mas também escolas, creches e outros projetos sociais que a gente trabalha junto. Aí saiu a vontade da Helena, que é uma das integrantes do Cineclube, de trazer o Cineclube para os bairros, para as zonas rurais. E apareceu o edital da Lei Paulo Gustavo, que é a lei de fomento ao audiovisual, para a retomada pós-pandemia, que foi um setor que foi muito abalado. Uma outra ação que a gente vai fazer, que também, como parte do Cine Montanhês, é o plantio de árvores nas comunidades em que a gente está passando os filmes, como parte do projeto, que aí é um compromisso com a sustentabilidade também do projeto, não só com a cultura e com o audiovisual. Para mim, eu acho que é uma forma do pessoal interagir entre a sociedade, porque hoje em dia o pessoal fica muito fechado em rede social, fica fechado muito dentro de casa, e é uma forma da gente ver aí, aí atrás a gente vê o pessoal aí em família, eu estou vendo aí familiares, estou vendo avós, estou vendo pais, mães, então a gente vê o pessoal em família aí, eu estou achando muito interessante. E eu, por exemplo, estou, eu e meu esposo e a minha filha. Hoje está sendo exibido novamente o filme do Mussum, conta um pouquinho da história dele, da trajetória dele como humorista, passa uma mensagem muito legal também para as crianças e adolescentes sobre a questão da importância do estudo. É um filme muito bonito, muito bem produzido, inclusive ele foi o vencedor do Festival de Gramado de 2023. As exibições do Cine Clube Montanhês já aconteceram no bairro do Horto, Óleo e Jardim Rio Negro. A próxima sessão é dia 31 de agosto, a partir das 6h30 na quadra da Gramínia. Será exibido o filme Nosso Sonho, que conta a trajetória da dupla Claudinho e Buchecha. E a próxima será lá no Distrito da Gramínia, então só lugares descentralizados, que a ideia do Cine Montanhês é ter essa itinerância em lugares que, ainda mais andradas, que a gente não tem uma sala de cinema, então levar o cinema a esses bairros mais afastados para essas populações menos assistidas. O cinema nacional ainda está engatinhando se comparar com o Hollywood, os valores nossos nem se compara, e é uma cadeia que precisa de um fomento, porque aqui no Brasil a gente tem excelentes produtores, excelentes diretores, excelentes artistas, porém a gente não tem, não digo só por parte do poder público, mas por parte da população também, eu acho que a população tem que apoiar mais, tem que cada vez mais fazer essa roda girar, para que um dia a gente chegue ali perto das produções hollywoodianas, em vez do pessoal querer ir no cinema para ver os filmes de Hollywood, eles vão querer ir para ver o cinema nacional. Mas está um panorama legal, a Lei Paulo Gustavo deu uma ajuda muito boa para esse setor. Os filmes que estão passando, eu acredito que para a geração de hoje é algo que o pessoal ainda não tem visto, e aí se o pessoal for procurar, por exemplo, em Netflix, em outras plataformas, o pessoal, por exemplo, não vai procurar para esses filmes, e é uma forma de conhecer a cultura brasileira.